Para as famílias das vítimas. Aí vem bola para a área, olha o cruzamento, olha a chance no primeiro gol. Subiu a bandeira. Para marcar o impedimento do Alexandro. Ele já fechou de cabeça uma das especialidades dele. E o Arthur chegou para fazer a defesa. Olha o time da Chapecoense, o Arthur, ele teve passagem, ele veio da Coreia, mas ele teve, ele teve também já já, porque eu quero movimentar o Alisson, Francisco e o Abel Neto. Olha o cruzamento, a bola na entrada da área, o toque! Olha o gol, olha o gol! Gol do Palmeiras! Rafael Veiga, com um toque até meio desplicente de perna esquerda. Ela foi no cantinho, não deu para o Arthur pegar. Um para o Palmeiras, zero para a Chapecoense. Prensado por ali, até tocado a perna dele contrai, não sei nem. Perguntou ao Paulo César se teria havido falta, o juiz poderia ter dado o pênalti se não fosse gol, né? É, houve o contato ali, mas o Eber agiu corretamente, a bola entrou, confirmou o gol. Aí vem bola para a área, o Dirtinho vai para a cobrança, perna esquerda, braço fica no meio do caminho, toque de cabeça, olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Gol da Chape! Se ajoelhou, entregueu as mãos para o céu. Grone, é ele o cara a fazer o primeiro gol da nova Chape na Arena Conda A. O primeiro gol, a bola cruzada, o toque de cabeça, o braço ficou fora do lance, ele chegou de joelho, de joelho esquerdo. Olha a reação do Foma, ainda muito debilitado, ele teve alta faz dois dias, ainda muito debilitado. E você, Grone, que veio emprestado pelo Cruzeiro, entra para a história, entra para a história da Chape. A bola chegada, batida de frente, Arthur caiu para fazer uma defesa, subiu a bandeira quando chegou na bola o Alexandro, ele estava posicionado à frente, foi para a bola, impedimento correto, marcado, Paulo. Exatamente, olha só, percebe, no momento do chute ele estava em posição de impedimento, se a bola entra direto, vale o gol, como não entrou, ele foi participar da jogada e obteve vantagem da posição. A semana inteira, sabe qual era a motivação dele? Segura aí, segura aí, segura aí, porque ela vem a Chape, a bola bate daqui longe. O Elton Paulista, na primeira tentativa dele mesmo com o Centravant, mostrou para que ele veio, ele veio para isso, dominou, encarou, abriu o espaço e meteu para o gol. O Centravant tem que fazer isso, clareou, mete para o gol. Só para terminar a história do Neto. Aquele isquinho, não foi escaleu, atida para o gol, olha a chance, olha a sobra, olha o gol, não está valendo não. Não está valendo não, vibrou a torcida, imediatamente a bandeira subiu lá ao fundo, houve um rebote, o Elton Paulista dá um sorriso maroto, mas me parece não haver dúvida, Paulo César, porque se ele está à frente na hora do chute e ele aproveita o lance, é impedimento, não é isso? É impedimento, tem que ser punido, foi muito bem a assistente 2, a Mayra Labis, ela estava muito bem colocada e acertou no lance. Vem a bola na área, vem o cruzamento, o Niltinho por lá que não saiu, tocou mais para trás, a bola vem na área do Palmeiras, o toque de cabeça, gol da Chape. Amaral, número 5 de cabeça, veio de onde? Do Palmeiras, para fazer o gol de cabeça, logo na abertura do segundo tempo. Amaral, de cabeça, faz o segundo gol da Chape, 2 para a Chape, por volta de 1 minuto, o cruzamento vem lá da esquerda, posição legal, ele dá o toque de cabeça. Casa Grande, você que foi um especialista em fazer gol de cabeça, cabeceou para se diventar de olhos abertos, porque cabeceou para o chão, como manda o figurino. A operação talvez entre até no segundo tempo, olha o toque de cabeça, Jailson para fazer a defesa. Nós fizemos a final aí, o Caio, olha lá, olha lá o Palmeiras chegando, arugou, saiu para fazer a defesa, outra vez o Elias já fez duas defesas importantes, o Elias, nesses primeiros movimentos e o Palmeiras chegou com muita vontade, veio com muita vontade com esse time novo. E com essa nova formação, o que muda? No posicionamento é a entrada do Eric no lugar do Alexandre, que volta a ter um ataque, um jogador, como era o Gabriel Jesus, de mais velocidade, para explorar essa bola longa. Eu tenho muita expectativa em relação ao Keno, fez um grande campeonato brasileiro pelo Santa Cruz. Olha o Palmeiras chegando para o gol de empate, saiu, deu gol! Bastou ser Falanentes, Falanentes saiu do gol, Elias, faz a terceira grande defesa dele, no jogo, essa ele saiu, ele moliu o jogador do Palmeiras. No tempo certo, na bola, o Eric Bobioli poderia ter feito o arremate ao invés de tentar driblá-lo, mas é um muito bom goleiro, chamou muito a atenção ano passado e olha aí, já está caindo nas graças do torcedor. Vamos rever a defesa, ó, posição legal, né Paulo Santos? Posição legal, veio de trás. O Eric, ele adiantou demais um pouquinho a bola quando tocou de pé direito. Olha, agora, no lance anterior, não na tentativa da finta, o lance anterior, ele adiantou um pouquinho a bola, o Elias cresceu, se agigantou para cima dele. Neste jogo, o Palmeiras vem buscando o gol do empate, a chance é boa, cruzamento, Elias foi na bola, não achou nada. Ela vira lá pela direita com a Arouca. Aí vem o Palmeiras, o Palmeiras rebuscando o gol do empate. Aí a bola batida, a bomba! Gol! Laço do Palmeiras! Uma bomba de Vitinho, de pé direito, cortou para o Neus, soltou a bomba, essa não deu para o Elias. Olha que golaço! Foi de mão trocada o Elias, mesmo assim não chegou. O Vitinho fez o corte, saiu da marcação, evitou a segunda, ficou olhando, acreditando. A bola foi lá no ângulo superior esquerdo, lindo gol do Vitinho, tudo igual na Arena Conda. Dois para a Chapecoense, dois para o Palmeiras. Jogo da celebração, sai todo mundo feliz. Mas a Chape quer saber do terceiro, olha o cruzamento, Jairus, mergulhou para fazer o corte. Aí o Vitinho, partiu na velocidade, Eric vai pelo meio, a enfiada é para ele. Apareceu o primeiro, lá está para fazer o corte, meteu pela linha de lado, é lateral para o Palmeiras. 44, 44, ele teria que dar muito tempo de acréscimo, Paulo César, porque haja substituição. A saída do Jairus, que bonito.